Representantes do Programa Mundial de Alimentos da ONU alertam para mais uma crise humanitária nesse nosso planeta sem trégua. Quase 5 milhões de haitianos enfrentam insegurança alimentar aguda. Isso quer dizer que pouco menos de metade da população do país caribenho tem dificuldade para conseguir comida. A última vez que o Haiti passou por uma crise tão grande foi depois do terremoto em 2010, quando mais de 200 mil pessoas morreram. E o caos de agora começou há cerca de dois meses, quando o Haiti foi sequestrado por grupos criminosos que agora disputam o poder num país praticamente sem lei e sem perspectiva. É, dá de tudo. No meio desse caos haitiano, o youtuber resolveu sair dos Estados Unidos para se meter na confusão das gangues e em apenas 24 horas conseguiu ser sequestrado. É, conseguiu porque aparentemente era isso que Adson Maluf queria. Depois de dizer que estava sob a mira dos fiozinhos de uma das gangues mais perigosas do Haiti e supostamente pediu um resgate equivalente a 3 milhões de reais, ele saiu sem pagar nada e agora lançou um super vídeo, super especial, onde? No canal dele. Durante os 17 dias de suposto cativeiro, a notícia rodou por aí como se fosse verdade. Até o FBI, a Polícia Federal Americana, foi avisada. Mas agora a imprensa haitiana afirma que tudo não passa de uma fraude, de uma série de armações e montagens destinadas somente a aumentar a audiência do canal de Malufo. Esse não é apenas um vídeo de YouTube, ele diz no trailer do programa que promete estrear em breve. Essa é a vida real. É verdade. Mas quem acredita? Isso é algo assim. Em alguns casos, é isso. Em alguns casos, é isso.